Tira, tira, tira amor a calcinha E vamos fazer amor, você é sorrinha Perdi a cabeça, briguei com você Tô arrependido, meu bem, tô sofrido, que bom ter você Que loucura nós dois, sobre a luz do luar Vamos fazer amor e acabar com essa do meu bem, vamos amar Vamos fazer amor e acabar com essa do meu bem, vamos amar Tira, tira, tira amor a calcinha Tira, tira, tira amor a calcinha E vamos fazer amor, você é só minha E vamos fazer amor, você é só minha Perdi a cabeça, briguei com você Tô arrependido, meu bem, tô sofrido, que bom ter você Que loucura nós dois, sobre a luz do luar Vamos fazer amor e acabar com essa do meu bem, vamos amar Tira, 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 tira amor a calcinha Tira, tira, tira amor a calcinha E vamos fazer amor, você é só minha E vamos fazer amor, você é só minha Erick Silva, gravações, gravando tudo ao vivo Estourou, estourou papai Belicinho dos teclados E o melhor de todos os ritmos Depois que lá foi embora Tô bebendo sem paradeiro Não saio mais do seu peco Bele mesmo caixa seu Eu que não suportava a bebida Antes do meu amor ir embora Hoje eu só vivo de tanco cheio Calada e mamada, essa é a minha vida Logo eu que antes não bebi Hoje por causa dela, bebo com farinha Já faz algum tempo estou sofrendo Coração doendo, ouvidado e cão Dizem que o remeto pra saudade É pinga, por isso eu bebo Até cair no chão Já faz algum tempo estou sofrendo Coração doendo, ouvidado e cão Dizem que o remeto pra saudade É pinga, por isso eu bebo Até cair no chão Depois que lá foi embora Tô bebendo sem paradeiro Não saio mais do seu peco Bele mesmo caixa seu Eu que não suportava a bebida Antes do meu amor ir embora Hoje eu só vivo de tanco cheio Calada e mamada, essa é a minha vida Logo eu que antes não bebi Hoje por causa dela, bebo com farinha Já faz algum tempo estou sofrendo Coração doendo, ouvidado e cão Dizem que o remeto pra saudade É pinga, por isso eu bebo Até cair no chão Já faz algum tempo estou sofrendo Coração doendo, ouvidado e cão Dizem que o remeto pra saudade É pinga, por isso eu bebo Até cair no chão Pelicinho dos teclados E o melhor de todos os ritmos E o melhor de todos os ritmos Pelicinho dos teclados E o melhor de todos os ritmos E o melhor de todos os ritmos O que eu acordei sentindo a falta O sol no chuveiro ligado O sol no chuveiro de xampu Que perfumava o quarto logo de manhã Trocas de batom no meu espelho E no cabelo do quarto A travesseira da palha jogada Tá todo empurrado E já faz mais um mês A última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar pela cidade E te trazer de volta Meu amor Já restou o coração vazio Que o resto você levou Vou rodar pela cidade E te trazer de volta E te trazer de volta Meu amor Música Música E te trazer de volta O sol no chuveiro de xampu Cheiro de xampu Que perfumava o quarto logo de manhã Música Bocas de batom no meu espelho E no canto do quarto Trocas de batom no meu espelho Música E já faz mais um mês A última vez Mas parece que foi ontem Música E a saudade não me deixa não Música Só restou o coração vazio Música E o resto você levou Música Vou rodar pela cidade E te trazer de volta Meu amor Música Só restou o coração vazio Música E o resto você levou Música Música Vou rodar pela cidade E te trazer de volta E te trazer de volta Meu amor Música 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 O véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom O véio tá bom, o véio tá bom, graças a Deus Espinhaço do véio, quebrou, espinhaço do véio Quebrou, espinhaço do véio Acordo cedo ligo a televisão Eu tô ligado, é na programação Tem uma banda que eu adoro ver O véio tá botando pra moer E bota pra moer, e bota pra moer E bota pra moer, deixa a madeira de ser Espinhaço do véio Pedro Espinhaço do véio Pedro Espinhaço do véio Pedro Espinhaço do véio Pedro Pelicinho dos reclados E o melhor de todos no ritmo Pelicinho dos reclados E o melhor de todos no ritmo E o melhor de todos no ritmo Ela me fez comprar um carro Logo ele amava meu patalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Vendeu um pênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não arrotei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser prião Ouvir modão Ouvir violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser bateiro Ouvir forró E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Vendeu um pênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não arrotei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser prião Ouvir modão Ouvir violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser bateiro Ouvir forró E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não って AXE 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 E aXE 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 E aXE 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 Amor, verdadeiro, só fiz com você Há um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer E quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as vezes é sua E eu me sinto sem graça Chorando no abraço, lavando na rua Essa noite é longa e cumprida Eu me entrego a bebida Amanheço o dia na calça da fria Só no fim da avenida Amor, verdadeiro, só fiz com você Há um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer E quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as vezes é sua E eu me sinto sem graça E eu me sinto sem graça Chorando na praça, lavando na rua Essa noite é longa e cumprida Eu me entrego a bebida Amanheço o dia na calça da fria No fim da avenida Amor, verdadeiro, só fiz com você Há um desespero querendo te ver Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor, verdadeiro, só fiz com você Há um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer E não deu, não deu pra te esquecer Que tiro foi esse? Que tá um arraso Que tiro foi esse, viado Que tá um arraso Samba Na cara da inimiga vai Samba Desfila com as amigas Vai samba Na cara da inimiga vai Samba Desfila com as amigas Em casa a gente causa Em samba a gente pisa Em casa a gente causa Quem olha o nosso bonde pira Em casa a gente causa Em samba a gente pisa Em casa a gente causa Quem olha o nosso bonde pira Então samba Na cara da inimiga vai Samba Desfila com as amigas Vai samba Na cara da inimiga vai Vai samba Desfila com as amigas Desfila com as amigas E tá um arraso E tá um arraso Samba Na cara da inimiga vai Samba Desfila com as amigas Vai samba Na cara da inimiga vai Samba Desfila com as amigas Em casa a gente causa Em casa a gente causa Em samba a gente pisa Em casa a gente causa Quem olha o nosso bonde pira Quem olha o nosso bonde pira Então samba Na cara da inimiga vai Samba Desfila com as amigas Vai samba Na cara da inimiga vai Samba Desfila com as amigas Pelicinho dos teclados E o melhor de todos os ritmos E o melhor de todos os ritmos Quando a gente se encontrar Lá na frente eu vou dizer Que valeu te conhecer Mas foi melhor eu te esquecer Uma dose eu vou tomar Está cumprindo, não vou parar Isso é passado, sai pra lá Que meu presente está melhor Faço de tudo pra esquecer Sofrer uma vez e nunca mais eu vou sofrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Quando a gente se encontrar Lá na frente eu vou dizer E rola eu te conhecer Mas foi melhor eu te esquecer Uma dose eu vou tomar Está cumprindo, não vou parar Isso é passado, sai pra lá Que meu presente está melhor Faço de tudo pra esquecer Sofrer uma vez e nunca mais eu vou sofrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Felizinho dos Teclados E o melhor de todos os íntimos E o melhor de todos os íntimos